E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai reagir a o maior peru de Natal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Mas eu já falou errado. Normalmente é cinco colheres de sopa de água fria. Porque senão a gelatina vai perder o poder gelatinizante. Não tô com o celular lá. O primeiro passo pra essa rabanada é escolher um pão. Sempre eu prefiro um pão com uma espessura mais gorda. Errou! Bom, o primeiro passo vai ser você colocar a farinha no bolso. Se você for colocar... Bom, o primeiro passo é você... Não consegue, né? Ah, e nesse momento se você já quiser colocar as frutas critas. Ou seja, a sua sobremesa vai desandar. Ou seja... Ou seja, a sua sobremesa... Ou seja, a sua sobremesa vai ser você...